Começa agora o programa de Wellington 13, o prefeito que vai construir uma Teresina para todos e todas. Agora é a vez de um governo dos trabalhadores em Teresina. Vou construir 200 unidades básicas de saúde, criar novos núcleos de apoio à saúde da família. Serão seis novas unidades de pronto atendimento de saúde, unidades de emergência. Ampliar o SAMU 24 horas em cada um dos 23 polos de desenvolvimento. Com o PT, o Brasil sempre ganhou. Eu vou ampliar o número de UTIs credenciadas e construir novas unidades do Lineu Araújo com mais especialidades médicas em outras regiões da cidade. Vou realizar concursos e contratar novas equipes de médicos e outros profissionais. Uma novidade, vou criar as creches terapêuticas ao lado do hospital, onde as mães podem deixar seus filhos e filhas que ainda precisam complementar o tratamento de saúde. Assim, as mães poderão trabalhar ou estudar. Quando o Hélito governou o Piauí, a saúde foi descentralizada. Os hospitais do interior, principalmente os regionais, receberam atenção especial para evitar aumentar a demanda para Terezina. E os grandes hospitais do estado em Terezina foram reformados para melhor. HGV, Hospital de Doença e Infectos Contagiosos. O próprio Emob melhorou bastante o seu atendimento. Agora, vamos descentralizar no governo da Prefeitura de Terezina para os 23 povos, fazendo a saúde de qualidade mais próxima de cada um e de cada uma que aqui reside e que aqui mora. E meu voto é para o Hélito Guia. Foi um bom governo e eu espero que ele seja um bom prefeito. Vai ser eleito e vai ganhar. O que ele promete, ele faz. Meu nome é Franciane, vou votar para o Hélito. Eu moro no bairro de cidade 9. Peço para todos os meus amigos que estejam me ouvindo, que votem em Hélito Dias. O Hélito ainda é governador, criou o CI, criou o CIES, criou uma rede de proteção social para o segmento da pessoa com deficiência. Porque tanto ele como eu somos pais de uma criança com deficiência. E vimos ali a possibilidade de poder ajudar de forma efetiva essas famílias. De poder contribuir com políticas públicas que pudesse resgatar a cidadania desse segmento. Então, eu digo aqui a vocês que não tenham dúvida nenhuma. O Hélito Prefeito de Terezina, nós vamos aperfeiçoar mais ainda essas ações. Vamos levar as políticas públicas que promovem a cidadania para as 23 regiões de Terezina, de tal maneira que possamos cada vez mais melhorar a vida dessas pessoas. Trabalhar para que a educação inclusiva ela aconteça da forma mais decente, da forma mais correta. Vote nele por mim. Vote nele por mim. Meus irmãos e minhas irmãs, vote no Hélito Dias em Terezina por mim. Que eu estou aqui torcendo por ele. Eu sou Rafael de Pionono. Gostaria de pedir aos piononenses que residem em Terezina, que moram em Terezina, que votem em Hélito Dias por mim. É 13 na cabeça. Hoje, Terezina só tem a ganhar votando em Hélito Dias. Povo de Terezina, eu sou Chagas, aqui de Marcolândia. E peço a todos daí de Terezina, todos os meus amigos, que voltem em Hélito Dias. Enquanto isso, na quitanda do índio... Seu índio, você tem um caché pra dor? A senhora tá sentindo o quê, dona Deus? Ah, seu índio, eu tô sentindo uma dor estranha. Tem hora que é nas cadeiras, tem hora que é no Mucumbu, não tem? Mulher, procure um médico, viu? Não tem o dinheiro pra pagar médico não, seu índio. Vá no posto de saúde da prefeitura. Posto de saúde? Eu moro aqui há mais de 20 anos e nunca vi esse posto funcionar. A gente passa o dia todo na fila com o cara de arjé e não recebe sequer um cibazol. É muito cacique pra pouco índio, viu, dona Deus? E é, é. É com o 13 que eu vou, é com o 13 que vamos votar. Wellington Dias é 13, é Teresina para todos, vamos lá. É com o 13 que eu vou, é com o 13 que vamos votar. Wellington Dias é 13, é Teresina para todos, vamos lá. O Wellington 13 é Teresina para todos.